20 de pingue moleque eu to bem eu to feliz eu to charmoso eu to muito feliz da vida com 20 de pingue se o pingue passar de 100 é papo de morrer não dá velho vou ter que pegar cerveja já volto clã vou pegar cerveja foda-se já volto foda-se vou pegar cerveja ah não pingou no meu teclado você é burro lá tá trolando meu teclado mecânico de 70 mil reais a mentira ele tá de longe o suor de viado pegou nível 2 pá veio paul impar tomou um daninho ali outro daninho aqui esse moleque tá absurdo tá com mais farm que eu esse arrombado tá se aproveitando de slow de ignite matei matei a não a vai tomar no cu vai tomar no cu tá mentindo não mentira mentira ah não tá trolando e viado tá boladão viado caralho viado vagabundo tá boladão bom foda-se não morreu avancei além ele vai perder estudo de parma branca de novo que ele tá sem flecha se tu não dancavo que tá já já mete no psicológico viado tá na ranking olha o cara fala moleque me ganca ele vai falar pô viado tô ocupado aqui no bruto ocupado aqui não é que tu fala foda-se me ganca se não me ganca eu vou quitar a maluco já vai falar já é moleque que manda caralho o dano que se arrombado me deu que porra de boneca é esse a não tá trolando caralho maluco tá no all in já vai tomar no cu esse boneco dele ganca aqui eu vou quitar já falei viado isso se arrombado viu viado funciona funciona pode vir que funciona vai arrombado da malásia eu nem vou meter mais a cara porque ele vai querer me matar lá morre morre a mulher que eu que mando nesse jogo mano salve o meu tio co cabeludo tá do meu coca que porra de co cabeludo é esse o arrombado o cabeludo é o que tu tem nessa tua bunda suja vai tomar nesse teu cu que porra de piada ruim vai se fuder ó e pegou um primeiro de muitos ah o maluco ali matei um aqui no ignite vou pra cá finge que vou pra cá vou pra lá e eu vou é pro cemitério moleque que matei dois matei caralho o maluco tem um dragon o cara tem o dragon como assim olha isso verdade tá balanceado tá balanceado isso mesmo ah não quebrei o botão quebrei o botão clã quebrei o botão do teclado de 70 mil reais clã caralho como é que põe esse botão que isso velho vou deixar aqui pro técnico ver mais tarde velho impossível isso só pra mostrar que sou eu que mano moleque olha esse dano velho aaaah só deixo isso arrombado mentira arrombado vai tomar no cu tu não tem família eu sou um fizz e tu tá fazendo isso que porra é essa ah vai tomar no cu é ah não sola ele sola ele sola ele dá e vê essa porra e foda-se é aaaah tu empurrou ele lá pra puta que pariu ah não ah não sai 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 daqui sai daqui moleque você tá trolando com a minha cara sai daqui rala daqui moleque vai se fuder olha o aaaah olha o sapo preto ah não eu ia lançar a ult eu ia lançar a ult e se essa galinha essa porra dessa galinha eu ia lançar a ult ah não cara eu não aguento isso aqui esse arrombado ah não agora vai viado pelo poder de jesus ah não ele desviou da ult que se foda mata ele mata ele viado é minha kill é minha kill pelo amor de deus cadê ele mata ele aqui 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 matei falei é tudo nosso mas caralho o dragão pulou puto viado tu viu oh yeah oh yeah larpos manda um abraço pra minha amiga valeu pelo donate ai ah um abraço ai pra paula tejano paula ah não ah não tu ta me trolando ah vai tomar no cu se vocês forem ficar aaaah não mando mais salve pra ninguém vai todo mundo se fuder que porra de paula tejano é o teu cu que porra é essa é um rumble né será que é o orte essa fight é o orte se eu pegar esse pássaro aqui ó opa a zona infinita de jesus cristo pega aqui ou não peguei ah vai tomar no cu ah vai tomar no cu ah não sai zônia cadê a zônia a zônia não funciona não da eu tava em cuidado cara aaaah não oh 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 cadê ele oh arrombadinho cadê eu ah desviei do ataque né eeeh porra eu sou o sharkão caralho tomar nesse cu acha que eu sou o que porra é essa tô sem blue mas eu tenho atividade aqui ainda oh yeah oh yeah oh yeah sharkão mano salve pro meu clã que ta te assistindo clã pau erguido tamo junto ai clã pau erguido muito obrigado ai pelos views e a nós que reina galerinha caralho o maluco matou todo mundo manete eu vou eu vou confia ah merda porra pau erguido pau erguido ah vai tomar no cu agora que eu percebi isso não não porra eu achava que era pau erguido power de poder e guido de sei la se aquele bando de pri ah vai tomar no cu essa porra não manda um salve mais pra ninguém viado vocês que se foda ah é aqui ó ele acha que vai me solar mas eu tenho minha zônia ele acha que vai me solar mas eu tenho meu clã ai 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 cadê ele solei foda se eu errei o peixe viado quem liga pra porra desse peixe ih fudeu tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo moleque vou te salvar não morre não morre isso não morreu ih caralho o maluco aqui viado o maluco aqui viado ele foi pra onde? acho que ele foi pra cá aqui ó ele vai tentar me solar esse arrombado sola ai ah ih deu merda ah zônia do capiroto ih trolei ah trolei o caralho eu fui afudido tinha 4 aqui ah não ah não tem 4 no top vocês ai sem fazer nada sendo solado pelo periquito cara você é solado pela queen boneco que não faz nada como? porra enfrentando o quarto sozinho entre dragões e assassinos e o maluco perdendo pra porra de um pombo pombo ficar só dando bicada que porra de pombo é esse? vou solar vou solar vou solar galera essa é vocês não conhecem porque isso é uma arte milenar nome dessa é snipada do peixe se liga na snipada do peixe opa o snipada do peixe aqui opa tô aonde? tô aqui opa conheceram? essa é a famosa snipada do peixe ih o maluco aqui vai solar meu amigo vai solar sim deve solar sim ai solado toma o peixe toma tchau olha lá na câmera lenta ih tu quer vir também? opa tô aqui não tô ih vai dar merda vai dar merda opa vai dar merda aonde? vai dar merda aonde? já usei ignatio opa vai dar merda aonde? opa zoninha zoninha pra como? ficar suave né? porra padrão né? pra não acabar morrendo pros danos subconsequentes dela que a porra de um dragão né? o mínimo que tu tem é respeitar o dragão né velho? senão vai dar merda né? base agora aqui eu solei 2 por 1 padrão e vai dar merda ah não deu bom deu bom moleque olha o peixe como é que vai? o peixe vai lá pra puta que pariu que o maluco já morreu há 10 anos e o peixe ta nadando que isso? que isso? sai! ele não tem flash que eu sei? aiiii opa saiu ah não ah não isso é muito tryhard ah não isso é muito tryhard cara ah que que é isso? opa ah lá ah lá como é que vai? vai pra puta que pariu que eu vou ah tem um dragão verde atrás de mim viado tem a porra ah não morri morri o caralho né? cê achou que eu morri a zoninha? só morre eu sou otário é só morre enquanto tu morre ai eu venho a pra... ah não ela te arriu ah não tem outra aqui ah não ah vai tomar no cu não dá viado é 10 mil nega atrás de mim cá o que que é isso? e a filha da puta não morreu porque ela tinha rio vou matar a nega aqui que ta de sacanagem com o charcão olha lá matei um aqui solei um aqui aqui o outro aqui solado também vai dar merda cadê a zonia? não tem zonia? mas tem pulo ih caralho o maluco ta atrás hard! não! ah não cara! moleque é muito nego querendo me matar não! cês tão de sacanagem comigo vai o arrombado vai vai pra cimic caralho ele não toma dano sai! sai era brincadeira era brincadeira pelo amor de deus sai! ah não! errei o bagulho aí me ajuda empurra ele Hihihi tô vivo Voltou vivo, eu amo o meu tio Moleque, vocês viram o dano que o Mordekaz tomou? Ele tomou dano negativo, moleque Como que esse filho da puta tá tão tanque assim? Eu não sabia que tinha como alguém ficar tão tanque assim, viado Moleque, qualquer um Aqui Cadê a Zônia? Ah, eu tava apertando o botão Eu apertei o botão até o inferno E o botão não tinha Zônia Ela volta no último segundo que é pra voltar, ela volta Você tá de sacanagem Moleque, se tu falar, imagina se fosse bronze mais uma vez Eu vou sair daqui a... Eita, porra, moleque Eu vou sair daqui da minha casa Segurando a porra de um vibrador, viado Eu vou entrar na tua casa e tua mãe vai sofrer, viado Não vai ser tu que vai sofrer Eu vou pegar a tua mãe e vou botar ela pra sofrer Não é você É a tua mãe, seu arrombado Ah não, trolei a porra toda Valeu, amigos do macaco Tô vivo Ah não, tô morto Ah, vai tomar no cu, amigo do caralho Ah, vai se fuder esses amigos Culpa de vocês, eu morri Olha o dragão, viado Dragão vai soar o maluco Na minha época eu não podia dragão assim não Eita, porra, o maluco me deu um... Ah não Que isso Eu fui explodido Ah não Mentira Que porra de item esse moleque Que porra de dano foi esse Eita, com muito medo Ah não Vai tomar no cu É O peixe me salvou Opa Solado Soladíssimo, moleque Ah, muito solado Coitado 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 Que é uma maca Por que você foi pro chão, cachorro louco Opa Opa A famosa zona aqui do peixe grilo Opa Ele tem a zona também Mas eu tenho um pulo Opa Opa Agora eu dou um flashzinho aqui O maluco flechou atrás Porque ele tá tryhard demais Ah não Tem um assassino Taylon Vai clã Confio em vocês Clã Clã Eu confio em vocês Clã Vocês vão vencer Eu confio Vai clã Eu tô com vocês Eu confio em vocês Com todas as minhas forças Vai que vai dar bom Clã Isso vai Ah, moleque Meu clã Não tem como Ih, caralho Matei Ah, moleque Solei dois por um Moleque Não tem como eu jogar esse jogo Na moral, galerinha Me bane desse jogo Me bane alguém aí Desse jogo Se deixar eu jogar esse jogo Vai dar merda É muita habilidade Na moral Pegou Ah não Charcão O deus Charcão O deus Moleque Ah não Carreguei 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 Quando eu falar que carreguei É porque eu carreguei Matei o outro ali também Mas quem? Mas quem vocês querem que eu mate? Quer que eu mate o Rumble também? Vocês querem que eu mate o Rumble também? Se quiser eu vou Ih, o maluco tancou Ih, o maluco tancou Viado Ah lá Ainda vou vencer o jogo Seus arrombado Ah lá Que que é isso? Que que é isso? Fala pra mim Fala pra mim O que que é isso Moleque Você é muito charcão no sangue Viado Que que é isso? Tá de sacanagem Vou até pegar o ta cerveja Não, eu não vou pegar o ta cerveja não Chega por hoje Já tô meio estranho O que é isso?